5 famílias, segundo informações, estão desabrigadas. O que vai ser feito agora para o Estado? Vai contribuir com alguma coisa? Com certeza. Uma determinação do nosso governo do Helder para estar toda a nossa equipe aqui hoje presente. Está aqui o nosso comando do Corpo de Bombeiro, a nossa Secretaria de Assistência Social, a Coab se fazendo presente. Aqui acompanhada a nossa Secretária de Cultura, do nosso Vice-Prefeito da capital, dos vereadores de Belém. Nesse momento onde o Estado se faz presente para poder ajudar e amenizar essa situação grave que aconteceu aqui na noite de ontem. Qual será o primeiro passo que vai dar agora? De fazer o levantamento. O levantamento junto às famílias, de quantas famílias foram atingidas, quantas pessoas foram atingidas, para que a gente possa, a partir daí, o Estado fazer o levantamento via Coab. O que a gente pode fazer através da nossa Secretaria de Assistência Social e da nossa Companhia de Habitação para poder amenizar essa situação dessas famílias aqui. Essa ajuda deve ser feita por meio do cheque de moradia? É um dos instrumentos que o Estado tem, o cheque de moradia. Por isso a presença da Coab aqui, por isso a gente está fazendo o governo presente, uma determinação volta a repetir do nosso governador, para que a gente possa, através desse levantamento, contribuir para que essa política pública de habitação possa chegar a essas famílias novamente. O trabalho emergencial, governador, na verdade, é da prefeitura, que faz esse cadastro preliminar pela defesa civil. E como o senhor falou que deve agregar a Secretaria de Habitação, como é que a própria Coab vai poder ajudar essas pessoas, já que como quase todas, dependendo da verificação, quase 30 ou 40 famílias devem ficar desabrigadas? O Estado está se fazendo presente. A prefeitura também acredita que vai se fazer presente aqui. E nós vamos trabalhar de forma conjunta para que isso possa amenizar o problema dessas famílias. É dessa forma que o nosso governo está presente aqui, para poder, através do governo do Estado, em parceria com a prefeitura, poder fazer esse levantamento e poder ajudar as famílias, que é mais importante.